Vamos fazer um exercício aqui rapidinho, né? Um exercício para a gente fixar um pouco a matéria, tá bom? Dessa parte de figuras espaciais. Show? Vamos lá! 1. Calcule os volumes dos seguintes cubos. Letra A. Um cubo com profundidade de 10 metros. Beleza, a gente sabe que no cubo todas as dimensões deles são iguais. Então, como é que eu faço o cálculo da letra A? Basta fazer o quê, galera? 10 vezes 10 vezes 10. E dá o quê, pessoal? 1.000. 1.000 o quê? Metros cúbicos, beleza? Eu usei, pessoal, 3 vezes 1 metro aqui, 10 metros. 10 metros, 10 metros. Por isso, metro cúbico, ok? Tranquilo. Vamos lá! B. Com largura de 15 centímetros. Pessoal, mais uma vez. O cubo, por ser cubo, todas as suas dimensões são equivalentes, são iguais, né? Então, a gente está usando 15 centímetros. Então, 15 centímetros vezes 15 centímetros, vezes 15 centímetros. 15 vezes 15, 225. Beleza? Vezes o último 15 ali, fica quanto? 225 vezes 15, fica 3.375. 3.375 o quê? Centímetros cúbicos. Eu usei 3 vezes os centímetros, tá? E, por último ali, vou colocar essa resposta aqui para vocês em negrito, para vocês depois verem que essa é a resposta. Copiem, por favor, no caderno de vocês, tá? Comprimento de 1,5 metros. Mais uma vez. O cubo tem todas as dimensões iguais. Então, 1,5 vezes 1,5 vezes 1,5. 1,5 vezes 1,5, pessoal. Está me dando 2,25. 2,25 vezes 1,5 vai me dar o quê? Vezes 1,5, 3,355. Beleza? O quê? Metros cúbicos. Tranquilo, pessoal? Tá? Vou colocar essa resposta aqui e vamos seguir com o nosso exercício. Beleza, pessoal? Qualquer dúvida, me procura lá no chat. Show? Pessoal, o próximo exercício é do Enem de 2010. Uma fábrica produz barras de chocolate no formato de paralelepípedos e de cubos, com o mesmo volume. As arestas das barras de chocolate no formato de paralelepípedos medam em 3, 18 e 4 centímetros. Beleza, pessoal? Primeiro, a gente tem que anotar antes de ir para a pergunta que o volume, tanto do cubo, é igual ao volume do paralelepípedo. Isso é extremamente importante de vocês terem anotados no caderno. Tá, galera? Então, a gente precisa calcular, ele dá as dimensões do paralelepípedo, que são essas aqui. O que eu estou botando para vocês em vermelho? Ele dá essas dimensões aí. E o volume de um paralelepípedo, pessoal, é o quê? A, lembra? Vezes B, vezes C, que são as suas dimensões. Ou seja, 3 vezes 18, vezes 4. Mas, professor, eu troquei. Eu botei 4 vezes 18, vezes 3. Não tem problema. A ordem dos fatores não altera o produto. Tranquilo? Então, a gente começa a calcular. Ok? 3 vezes 18, pessoal, dá quanto? Dá 54. 54 vezes 4 dá 216. Então, aqui, 54 vezes 4, 216. Beleza? Repara que tudo é em centímetro. Então, aqui vai ser centímetro cúbico. Beleza? Como ele falou que o volume do cubo é igual ao volume do paralelepípedo, volume do cubo é igual a 216 centímetros cúbicos. Ele me falou isso aqui. Mas vamos ver a pergunta, por favor? Olha, analisando as características das figuras espaciais descritas, a medida das arestas de chocolate que tem formato de cubo é quanto? Ah, bacana. A gente sabe que o volume do cubo é igual ao quê, pessoal? A vezes A vezes A. É um número que, multiplicado por ele mesmo, 3 vezes, pessoal, vai dar 216 ali. A gente tem que ver isso. Beleza? E que número seria esse, pessoal? Você vai pegar e vai observar que se eu multiplicar o 6 por ele mesmo 3 vezes, vai me dar 216. Existe outra forma de fazer isso? Sim. A raiz cúbica de 216 é 6. Beleza, pessoal? Então, resposta, letra B de bola. Tranquilo? Vamos passar para o próximo exercício. Qualquer dúvida desse, só me procurar no chat. Próximo exercício, pessoal, é o 3. Qual é a área total de um cubo com as arestas medem 15 centímetros? Pessoal, vamos lá. Área total. Área total não é volume. Área total. Lembra que é 6 vezes a área do quadrado que forma a face dele? A ao quadrado. Então, aqui, área total, por que 6 vezes? Porque tem 6 faces. O cubo tem 6 faces. Beleza, pessoal? A gente sabe que é 6 vezes 15 ao quadrado. Beleza? Então, a área total, pessoal, é o quê? 6 vezes 15, vezes 15, 225. Não é isso? 6 vezes 225, 1.350. O quê? Centímetros ao quadrado. Resposta, letra B de bola. Tranquilo? Anotem aí, tá? Vamos passar para o próximo exercício. 4. Considere uma caixa de água com formato de um paralelepípedo reto retângulo totalmente cheio, com comprimento de 7 metros de largura, 4 metros de altura, né? E comprimento, perdão, comprimento de 7 metros, largura de 4 e altura de 2. Calcule a área da base. Beleza? A área da base, pessoal, a gente sabe que é o quê? É um retângulo, não é isso? E ele sabe, ele já me falou aqui, ó, comprimento e largura, ou seja, 7 vezes 4. 7 vezes 4, pessoal, todos já sabem que dá o quê? 28 metros ao quadrado. Essa é a nossa área da base, beleza? Área lateral. Mas, vamos fazer o seguinte, lembrando que a gente tem duas bases, uma que fecha, né, a parte de cima e a parte de baixo. Vamos fazer isso bonitinho, então. Essa é apenas uma base. Então, o que a gente faz? 28 metros ao quadrado, vezes 2, dá o quê, pessoal? 56 metros quadrados. Beleza? Lembrando que isso aqui é uma base, isso aqui são duas, a gente tem em cima e embaixo. Beleza? Ok, área lateral, nós temos 4 retângulos, beleza? Lembrem sempre disso, nós temos 4 retângulos que formam a sua lateral. Dois deles, ok, pessoal, são formados como 4 retângulos que eu vou botar aqui para vocês. Nós temos 2 que são formados por 7 de comprimento e altura 2, e depois 4 com 2. Então, eu tenho 2 retângulos que eu tenho que multiplicar, beleza? Onde é 7 vezes 2, que vai me dar o quê? 2 vezes 14, que é igual a 28 metros ao quadrado. E eu também tenho mais 2 retângulos que são formados com 4 vezes 2, que é igual a 2 vezes 8, que é igual a o quê, pessoal? Então, a minha área lateral, ela vai ser 28 mais 16, beleza, pessoal? 28 mais 16, pessoal, dá o quê? 44 metros quadrados. Tranquilo, galera? Show! A área total, nós temos a área da base, que é 56, que eu vou colocar aqui, porque a área lateral mais as áreas das bases dão a área total. 56 mais esse 44 que eu achei. Isso vai me dar o quê, pessoal? Vai me dar 100 metros quadrados. Que interessante. E o volume da caixa d'água? Nós temos essas 3 dimensões, 7, 4 e 2. Embaixo nós vamos fazer o volume parelebípedo, A vezes B, vezes C, que são as 3 dimensões, 7 vezes 4, vezes 2, que é igual a 7 vezes 4, pessoal. 28 vezes 2 é igual a o quê? 56 metros cúbicos. Beleza, pessoal? Essa foi a questão 4, eu vou marcar aqui para vocês a resposta direitinho, tá? Anotem aí no caderno e qualquer dúvida, é só me perguntar lá no chat. Show? Essas são as respostas. Beleza, galera? Pessoal, essa nossa aula foi curtinha. Ela encerra aqui hoje. E assistam também o vídeo extra que vai estar lá no portal. Valeu, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau.